E aí, será que a Blaze é golpe? Será que dá pra ganhar dinheiro? Quem é que ganha dinheiro na Blaze? Como ganhar milhões na Blaze? Eu vou falar disso nesse vídeo. Se você joga cassino online ou se não joga, ou se tem curiosidade de entender como que eu vejo isso, como que eu penso e como que dá pra fazer grana com tudo isso, é só assistir esse vídeo. Bora lá! Sejam bem-vindos. Quem ainda não conhece meu canal, eu sou Douglas Inácio. Muito prazer. Deixa um like se você gostar, uma recomendação, manda pra alguém. Eu quero falar de uma visão um pouco diferente, fora de todas as polêmicas. Se é golpe, se não é, eu sei de uma coisa. A casa sempre vence. Isso é assim. Quem tem um pouquinho de discernimento sabe que não tem como ganhar da máquina. ou seja, você nunca vai ganhar dinheiro na Blaze ou em qualquer outro cassino. Isso não serve pra renda extra. Isso não serve pra tirar um dinheiro a mais. Não. Aquilo ali vai tomar a tua grana. Se você ganhar, você vai se empolgar e vai perder. É muito difícil ganhar. É muito difícil seguir faturando nessas coisas. Mas eu quero aqui trazer uma outra visão um pouco diferente, que é a ideia do meu canal nessa nova fase. Trazer coisas pra ganhar grana, pra prosperidade, pra abundância, pra tirar as pessoas da zona de conforto, trazer uma zona melhor. E também, por que não, mostrar que é possível realizar sonhos e não perder tempo com essas porcarias. O que eu gosto sempre? Eu falo assim, ah, só respondendo a dúvida. Quem é que ganha milhões na Blaze? É só influenciador. Esqueça. Ninguém mais vai ganhar. Então, se você quer ganhar milhões na Blaze, você tem que ser um grande influenciador pra você ter poder de barganha. Aliás, eu tenho um curso de vídeo viral pra quem quer ser influencer, quem quer viralizar sempre no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Quai. Esse curso, ele tá na descrição do meu vídeo. E hoje, na data de hoje, ele é bônus. Você vai ganhar esse curso de graça se você fizer parte do Robô das Quatro Rendas, que é o meu treinamento completo de como ter múltiplas fontes de renda na internet. Tá bom? Ensino tudo lá. Bom, mas vamos lá, voltar. Então, se você quer ganhar milhões com a Blaze ou qualquer outro cassino, você tem que ser um grande influenciador. Só isso. Só isso faz ganhar dinheiro com essas casas. O resto tudo é pra tirar dinheiro dos pobres e dar pro rico. Simples assim. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo, que é a ideia que eu quero que você fique pensando nisso, sempre que você olhar pra alguma coisa, que é algo que eu sigo no meu dia a dia. Que é o quê? Pra eu conseguir crescer, pra eu conseguir faturar, mais de um milhão e pouco em 12 meses, o que eu fiz? Eu modelei quem tava fazendo dinheiro. Então, essas plaquinhas aqui, ó, tudo, eu só consegui porque eu comecei a modelar quem faz dinheiro. E você não vai ver um cara bem sucedido jogando o jogo do foguetinho. Sabe? Tipo, não sei o que seja pra brincar, tirar uma onda, mas nunca aquilo pra ganhar dinheiro, nada. Só pra tirar uma onda mesmo. E olhe lá, porque tem coisas melhores pra eles fazerem. Então, eles não fazem. Você não vai ver um bilionário numa casa de aposta, num cassino. Você não vai ver jogando na loteria. Então, o que você deve pensar sempre? Pô, será que quem tá no ponto onde eu quero estar, tá fazendo isso? Será que as pessoas de sucesso fazem isso? Se não fazem, não faça. Se você quer ter sucesso, não faça. Tudo que os ricos, os multimilionários, os bilionários não fazem, não faça. Se você quiser ter o resultado deles. Se você não quer, se você quer permanecer onde tá, show de bola, continue fazendo o que sempre fez. Agora, se você quer crescer, não faça o que os grandes não fazem. Faça o que eles fazem. Hoje você pode comprar um livro, aprender com o cara. Você pode comprar um curso, você pode comprar uma mentoria, você pode seguir o cara nas mídias sociais, você pode modelar as pessoas de sucesso. Então, assim, se a Blaze é golpe ou se não é, eu só sei de uma coisa. Os caras multimilionários não ficam nessa porcaria. Então, se eles não ficam, tem um porquê. É porque aquilo não dá futuro, é uma porcaria. Então, se você quer crescer, se você quer ganhar dinheiro, faça como quem ganha dinheiro. E não perca tempo, não jogue teu tempo fora com essas porcarias, jogos de azar, sorte, cassino, todas essas porcarias. Não siga, tá bom? Então, basicamente essa é a ideia desse vídeo. Se você quer crescer, modele quem já chegou onde você quer chegar, tá bom? Aqui eu já faço mais um convite para conhecer os materiais, como que eu consegui sair do auxílio emergencial para faturar mais de um milhão e meio em 12 meses. E ganhei todas as praquinhas. A plaquinha está, ó, praquinhas é ótimo. Tá chegando mais uma grandalhona da Perfect de um milhão, tá bom? É isso aí. Tamo junto!